Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e olha aí, já tá já, né, tamo avançando aqui em direção ao oceano, né, sem, sem rumo, né, do jeito que vai, vai, deixa eu dar uma olhada só aqui, porque eu acho que essa aqui já tá na hora de trazer pra frente, né, só que eu não, eu troquei aqui a altura já, ó, eles já devem tá mudando já, é, aqui, ó, já troquei aqui pra um de altura já aqui também, depois eu só tiro essa casquinha, né, não tem problema não, aí aqui eu faço o seguinte, ó, eu copio isso aqui até aqui, ó, dessa forma, ei, caramba, pegou bem em cima do, peraí, tira essa parte aqui, e aí copia daqui pra cá pra dar continuidade, do lado de lá eu já fiz, né, só apagar aqui, deixa eu ver se ele já trouxe os caminhões pra cá, já trouxe, pode tirar, e aí os dois que tão aqui vem pra cá agora, e aí que continue o processo, certo, do lado de lá já tá aqui, ó, e eles vão que vão, ó, isso aqui demora, né, putz, demora demais, mano, isso aqui, podia ser um pouquinho menos demorado, né, a complexidade poderia ser até a mesma, mas o rate de transferência poderia ser assim, é, eu já dei o upgrade aqui das minhas, é, montadoras de microchip, né, então agora elas tão montadoras de microchip 2, já tá terminando a última pesquisa da árvore, ó, terminando essa aqui, acabou, né, não tem mais o que fazer com o laboratório e tal, então libera aí alguns teraflops, certo, já tá no finalzinho já, já é o endgame já, e aí vamos lá, pra esse endgame eu vou precisar de uma certa quantidade aí de chips, né, eu comecei a fazer isso aqui no episódio passado, ué, cadê? Ah, aqui, comecei a fazer isso aqui no episódio passado, mas eu acho que eu vou fazer diferente, eu acho que eu vou dobrar isso aqui, não tem porque eu ficar me limitando dessa forma não, eu vou puxar isso aqui, ó, mais pra cá, puxar isso aqui, mais pra cá, peraí, deixa eu pôr de lado aqui, e aí eu vou copiar, na verdade eu não precisava fazer isso, né, era só eu colar em cima desse aqui, né, porque esse aqui, ah, tá, esse aqui, ó, eu vou pôr aqui, certo, e vamos dobrar essa produção, só que pra dobrar essa produção aqui, como não tem uma ponte, né, no jogo, né, pra pular esteiras, infelizmente, aí eu vou ter que mudar esse esquema aqui agora, eu vou ter que fazer do jeito que eu, que eu tinha previsto no início, que é assim, ó, tira aqui, aí aqui, sobe, é o, um, dois, três, quatro, cinco, é aqui, né, aí vem daqui pra cá, e daqui pra cá, certo? É, esse aqui poderia vir pelo chão, na verdade, né, não sei porque que eu trouxe ele por cima, mas nem faz sentido eu ter feito isso aqui, deixa eu remover aqui, daqui pra cá, vamos dobrar esse negócio, né, dobrar a meta, um, dois, três, quatro, cinco, é aqui, ó, daqui pra cá, tá certo isso aqui, mano? Não, tá errado, é um pra frente ainda, é aqui, ó, aqui, e aqui, aí esses daqui, eu já tiro já, aqui assim, este aqui vem com um de altura, certo? Que aí se eu precisar tirar plástico, eu consigo tirar aqui por baixo, tranquilo, e aí ele vem daqui pra cá, encaixa aí, filho, e daqui pra cá, certo? E alerta de armazenamento de servidores cheio, tá? Eu já tô já no segundo servidor, ele gasta 24, tá? Ele gasta 24, a conta fecha no final, ele consome exatamente o que produz. Aí eu já finalizei um, ó, já tem 48 servidores aqui, eu já tô indo pro segundo já, e aqui é só ir colocando aqui, e eu já tenho já 34 teraflops aqui, mais 96 aqui, né, já já eu posso começar a tirar já lá os mainframes já, mas deixa produzindo, deixa rolando. Vamos ver aqui, aí esse último aqui, mesmo esquema, só que ele vai com 2 de altura, a partir daqui, pra cá, pra cá, encaixa aqui, e daqui, encaixa aqui, certo? Certo. E aí, esse daqui eu dobro, né? Eu tinha meio que feito, ah tá, peraí, deixa eu só arrancar isso aqui fora, vou mudar. Tirar isso aqui fora, é que assim, tecnicamente eu posso deixar todos virados pro mesmo lado, né? porque aí eu ganho essa parte de trás aqui, ó, se eu deixar todos produzindo pra parte de, pra parte de trás, eu ganho o lado de lá pra mim. Vou mudar? Vou mudar. Vou mudar, vou mudar, vou mudar, mudar é comigo mesmo. Desistir do que eu tava fazendo, é comigo mesmo, então isso aqui, o lado tá certo, só que eu vou fazer assim, ó, eu vou dar um de espaço, só pra não dar zica. E aí eu vou puxar mais pra cá um pouco, por causa da curvinha ali que vai ter na esteira, um pouco mais pra cá, ó, assim. Não, tá certo, é o contrário, é pra cá, deixa eu só passar as esteiras primeiro pra eu ver onde é que vai ficar isso aqui, senão depois fica essa esteira aqui, tá certo, ela vem por aqui pelo canto, eu não posso colocar uma do lado da outra porque senão eu não consigo fazer a junção, né, então tem que ser aqui pelo menos, até aqui pelo menos por enquanto. Aí, este aqui, ele tem que vir pra um de altura, olha lá, tá vendo, é isso que eu tô falando, ele não consegue fazer a curva, ele só consegue fazer a curva lá na frente. Hum, então tava certo, tava certo. Vira aqui, aqui assim, final das contas, tava certo. Aí aqui, deixa eu já puxar aqui, pra não dar zica, pluga aqui, fala desse meu jogo, não crachou mais, depois dos últimos, é, eu não consigo plugar aqui na ponta dessa esteira? Aí, daqui, ele vem pra cá, com um de altura, um, dois, três, quatro, cinco, é aqui, né, não é mais um, é aqui com um de altura, e aí espeta aqui, espeta aqui, no final das contas, tava certo. Este aqui, pode vir pra cá, sim, e aí é dois de altura, esse aqui, onde é que ele pode virar aqui, aqui ó, dois de altura, daqui pra cá, e daqui pra cá, e esse aqui, vem pelo chão, daqui pra cá, aqui, e aqui, aqui, e aqui, certo? Porque, aí eu vou fazer o seguinte agora, é, eu mantenho esse esquema aqui, só que eu ia fazer o contrário, eu ia fazer um pra cima e um pra baixo, só que não, eu vou manter, só que aqui eu dou um espaço pra passar a esteira, e aí eles ficam virados todos pro mesmo lado, aqui, aqui, e esse aqui é dobrado, né, esse aqui é assim, dobradão, e aí daqui pra cá, pelo chão, né, e vai embora, aqui, 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 é, não, fez diferença assim, que eu economizei espaço, economizei espaço, eu tava deixando um baita espaço aqui do outro lado, que eu ia puxar as esteiras ao contrário, eu tava vindo até aqui, mais ou menos, então, melhorou, final das contas, melhorou, certo? Então as saídas ficam todas pro mesmo lado agora, aí aqui eu posso continuar puxando tranquilo, o eletrônico, sem problema algum, só que ele vem aqui com, um de altura, daqui pra cá, pra cá, pra cá, e aí ele entra aqui, não precisa nem dar a volta lá por trás, né, poderia puxar aqui, porque de qualquer maneira eu teria que dar um, é, volta aqui um pouquinho, não tem porque passar por aqui não, pode ser aqui, aqui, e aqui, e aí vai na segunda entrada, aqui a gente tá falando de produção de, eletrônico 2, pra valer, tá? Aqui ninguém tá de brincadeira não, e, pra finalizar, só falta, o silício, e aí, isto aqui, vai sair pra cá, mas primeiro vamos, vamos ver aqui como é que vai ficar, esse silício, deixa eu só passar uma esteira aqui, pra eu não esquecer que tem que sair uma esteira daqui, tipo aqui assim, por enquanto fica aqui, só pra eu não esquecer de você, daqui pra cá, daqui pra cá, e daqui pra cá, é a montadora 2, essas daqui, né, 2, 2, 2, 2, 2, e 2, certo, eu, eu falei lá que eu dei upgrade nas montadoras do, da manutenção, né, e da produção de, só que eu vou ter que pausar aqui de novo, que não vai faltar manutenção 2 já já, já tá no osso já, aqui eu dei upgrade nessa e nessa, servidor tem mais 127, dá pra colocar um pouquinho de servidor lá, atualmente, 266 teraflops, aí eu já posso começar a tirar mainframe, só que por enquanto deixa assim, eu tenho energia, né, lembrando que atualmente o meu limite energético é 120 megawatts, né, por causa da configuração aqui do reator, o meu, meu buffer aqui tá com 154, e esse aqui tende a ir diminuindo, né, que é o do azul, porque eu parei de fabricar os azuis, então o azul ele tende a ir diminuindo com o tempo, ó lá, tá, então eu tenho que fazer uma entradinha do azul depois, né, com prioridade de saída daqui, ó, a prioridade sempre tem que ser daqui, e vamos aumentar mais um, mais um de produção de vapor, toma, certo, que aí também já, eu produzo mais água aqui, e eu já garanto aí, né, mais um, é, 180, né, eu vou pra 180 de produção energética, certo, voltando pra cá, então vamos produzir agora, o bendito do silício, vamos ver, eu vou já direto aqui pra fundição 2, e aqui o fornalha de arco, na verdade, né, 2, e ela é um pouquinho chata, tá, ela é chata, mas extremamente eficiente, é, porque ela tem 3 saídas, é que eu tô espetando isso aqui, na produção que eu já tenho, né, mas se eu fosse manter o padrão que eu tava usando até agora, eu deveria fazer uma produção fechada disso aqui, né, silício fundido, dá 48, muita areia, pouco carvão, um pouco de grafite, vai carvão ainda nessa aqui, né, um pouquinho de água, e aí gera silício, escória, vapor, e gás de escape, é, mano, é 4 saídas, velho, 4 saídas, pra fazer isso aqui, eu precisaria de 2 dessa, né, porque aqui, a entrada de silício aqui, ó, é 48 e 48, então são 96, ó, duas aqui, rapaz, eu acho melhor eu montar isso aqui separado, viu, eu acho melhor eu montar isso aqui, apesar que isso aqui é tão late game, porque, mano, não faz nem sentido, fazer separado, porque você já vai ter produções, igual eu tenho aqui agora, porque aqui é o seguinte, putz, tem 3 entradas de um lado, 3 entradas do outro, 4 entradas de um lado, 4 saídas do outro, isso aqui não é brincadeira não, ficaria mais ou menos aqui, ó, eu acho, né, mas eu não posso colar uma na outra não, é burrice, ó, se eu já virar pra cá, eu já puxo os dois gás de escape, pro mesmo lugar, pro meio, só que é mais fácil movimentar escória, é mais difícil movimentar escória, do que gás de escape, né, então é melhor eu, fazer assim, e aí eu consigo puxar a escória já pra trás, que é a esteira, aqui, ó, já puxa a escória pra lá pra trás já, e se vira lá atrás com ela, e aqui também, deixa eu tirar isso aqui daqui, pra eu poder trabalhar melhor, já que tem espaço aqui, vamos lá, oh, o que aconteceu? Sumiu as, ué, fui trollado ao vivo, cadê? Fornária de arco 2, enquanto a gente vai fazendo isso aqui, os caminhões estão torando lá, de movimentar terreno, né, deixa eu até ver, dar uma olhada lá, não, não tô torando não, porque eles já pararam já, ó, tá dando certo aqui, ó, infelizmente só aqui que deu ruim, é, tem que puxar, caramba, já terminaram aqui, mano, eu achei que ia demorar mais, e aí daqui, eles vão continuar aqui agora, certo, depois eu faço o detalhe ali no canto ali, mas por enquanto, essa área aqui tem que continuar saindo, ó, essa área aqui, tem que continuar saindo, vai embora, rapaz, olha, eles derrubaram tudo isso aqui, voltando, mano, isso aqui, eu vou falar pra vocês, viu, é, serviço pra sogra, viu, não sei se vale muito a pena tirar a escória por aqui, não, porque aqui é o seguinte, nós estamos falando de, uma, duas, três entradas sólidas pra cada um, então se fosse manter o padrão, que eu tô usando até agora, né, seria nessa pegada aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, é cinco mesmo, ou é quatro? peraí, deixa eu só, aqui é a altura máxima, é, no cinco dá, é, não, não é cinco não, porque são três esteiras, se fosse quatro esteiras, seria seis, né, é isso mesmo, então, é cinco, porque são três esteiras, então, essa esteira viria, pelo chão, daqui pra cá, certo, aí a próxima, as próximas, qual que é a receita? É a última, né, essa aqui, e aí as próximas duas entradas é, areia e carvão, então é a granel, um de altura, aí aqui nós estamos falando de, areia ou carvão, aqui, e aí, deixa eu copiar isso aqui, é diferente, né, a receita, porque esse aqui não tem sucata, né, e aí mais um de altura, aqui, pra cá, e pra cá, com isso nós garantimos, as entradas, e aí as saídas, é o seguinte, essa aqui eu vou remover, porque aí eu consigo puxar ela, lá no quinto andar, aqui, e aqui eu dou um jeito nela depois, por enquanto ela fica aqui, então aqui eu já garanto, uma saída chata, que é a da escória, as outras saídas, obrigatoriamente, tem que vir pra frente, né, e aqui a gente vai tratar, o, opa, tô no lugar errado, a gente vai tratar, o reator de silício, que aí tem uma entradinha, de hidrogênio no bicho, e aí ele faz, o silício de fato, cada um desse aqui, processa só 12, né, então pra cada uma dessa, putz mano, o bagulho é louco, tem que fazer separado mesmo, isso aqui, botar na mesma, no mesmo balaio, é complicado, são quatro dessa aqui, pelo menos não sai escória, né, pelo menos, bom, tecnicamente a gente consegue, o que eu posso aprontar aqui, pra, se eu puxar pelo lado, assim, eu preciso dar mais um de espaço, seria aqui, né, porque aí teria que passar, os dutos, um, dois, três, quatro, é, por quê? Porque se eu colocar aqui assim, não faz sentido, porque aí, né, como é que eu vou juntar aqui, os dois aqui, eu teria que colocar aqui assim, porque aí eu consigo tirar, é, é verdade, ó, eu consigo tirar o vapor dali, tranquilo, e consigo tirar o gás de escape, né, agora com as novas, é verdade, ó, então dá pra fazer assim, sim, ó, é, esse aqui vem pra cá, e esse aqui, vem pra cá, acho que é isso, né, canalzinho de fundição, opa, é um pra trás tudo, aqui, ó, e aí aqui, canalzinho de fundição pra todo mundo, aqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, e daqui pra cá, certo, copia, espelha, espelha, e cola, coisa linda, bom, é, tá encaminhando, né, e aqui nós podemos dar as entradas, e a saída também, por que não, né, estamos falando aqui do que, de areia, carvão, aqui, ó, se eu fazer nessa reta aqui, areia, carvão, é, grafite, né, grafite, que já sai ali de frente, então aqui, areia, carvão, grafite, a água, vem pela tubulação, e tem uma saída de escória, bom, se eu vou colocar uma saída de escória, por exemplo, aqui, eu posso colocar um reservatório de água também, né, se eu vou disponibilizar a escória pra sair pra cá, por exemplo, eu posso colocar, esse cara aqui, peraí que eu não posso colar aqui, senão eu não consigo tirar a esteira, né, aqui, ó, todas as entradas, a entrada de água, papapá, papapá, e tome silício, né, então aqui já ficou certinho de frente, grafite, aqui, ó, grafite, aí aqui, é, no final das contas, deu bom, pô, né, porque o importante dessa BP é a saída do silício, e aí deixa ela separadinha, não tem problema, e aí lá as fábricas, aí cada um monta do jeito que achar melhor, né, deixa eu só puxar aqui agora, que é carvão ou areia, né, tanto faz, e aqui carvão ou areia, aí, bonito, bonito, será que eu consigo puxar agora este cara aqui da escória, nossa, coisa linda, ó, foi perfeito o encaixe, e aí aqui a água, que ela vem daqui pra cá, daqui pra cá, e daqui pra cá, pô, ficou bom, pô, hum, o gás escape, já ia esquecendo, e o vapor, né, olha aí, Marcelo, então vai ter que ser desse lado aqui, entradas lá, saídas aqui, né, padrão, só que eu coloquei a saída pra lá do, a gente pode inverter isso aqui, peraí, vamos inverter isso aqui, vou colocar todas as entradas do mesmo lado então, tira aqui, tira aqui, e tira aqui, fazer diferente, eu já falei, pô, eu me reservo o direito de mudar de ideia a todo momento, inclusive, aí, boa, e aí essa água aqui, agora ela vem por aqui por cima, lá no último andar, e ela vem daqui, até aqui, ele tá fazendo essa última curvinha ali, ah, porque ele tá passando embaixo, por que ele não passa por cima, passa por cima, pô, esqueceu como é que passa por cima, peraí, deixa eu colocar mais perto aqui, vamos ver, aê, não, eu quero a curvinha pra baixo, pra ficar legal, aí, constrói até aqui, aí daqui eu deleto este aqui, e aí daqui eu puxo ele, ele não vai deixar, que filha da mãe, ele não vai deixar o plugar no último andar, boa, só de sacanagem, né, olha lá, ele não deixa plugar também na vertical, aí, deixou, pronto, daqui pra cá, pluga aqui, e pluga aqui, certo, então, água, já deixar aqui configuradinho, é, vou manter cheio, mas na verdade eu vou trazer um cano pra cá, não faz sentido mais entregar água aqui, né, com caminhões, aí aqui é carbono, grafite na verdade, grafite, manter cheio, por enquanto vai ser entrega manual mesmo, aqui pode ser tanto areia quanto garvão, areia que já tá aqui na frente, também vou entregar provavelmente, e carvão, beleza, porque assim, a produção de silício, ela vai tanto pra, fazer os wafer, né, pra produção dos microchips, quanto pra fazer, o, os eletrônicos dois, então, deixar separado, eu acho que, é o quente pelando mesmo, e aí aqui, a saída disso aqui, caramba, se eu colocasse ele aqui, ele ia ficar retinho com essa aqui, na verdade, um pouco mais pra cá, aqui assim, e aí eu, será que eu consigo puxar isso aqui lá pra baixo? Essa aqui, ah, ela vai ficar muito pra fora, peraí, se eu puxar ela um pro lado, e aí faz aquela descida macetosa, até aqui, e aí daqui eu faço aquela outra descida, não vai deixar fazer a segunda descida aqui, mas eu acho que não precisa também, aqui, e aí aqui eu consigo descer pra lá, a filha da mãe ainda fez uma curvinha, mas tá bom, aqui é a escória, mantém a vazio, eu preciso fazer depois, uma retirada de escória, de toda a escória, essa vai dar trabalho fazer, ah, tá, aí tem um detalhe, a fornalha de arco dois, ela gasta muita energia, e teraflops, não pode esquecer, desliga, entradas e saídas, e aí vamos tratar agora desse vapor, o vapor, né, claro, vamos usar as torres pra repor-se, essa água, teria que ter um, uma verificação dessa água, né, tem espaço aqui dentro pra colocar um, um verification aqui, deixa eu ver, acho que tem, tira aqui, aqui, ó, peraí, eu preciso de uma entrada, duas entradas e uma saída, seria aqui, ai, não dá, nem aqui, não dá pra construir aqui em lugar nenhum, e aqui, ai, ai, aqui dá, aqui dá, porque, aqui seria o seguinte, essa aqui sai fora, a água continua vindo daqui pra cá, daqui pra cá, certo, aqui, ela pode encaixar, direto ali embaixo, e sair por cima, na verdade, ela pode encaixar lá atrás aqui, certo, isso aqui nem existe, essa conexão aqui, não sei porque que ela manteve, e ela manteve de novo, não, eu quero uma curvinha, alô, curvinha, ah, tá bom, fica assim, vai, certo, e aí aqui, a prioridade vai ser da entrada que vem daqui, e aí eu vou tratar, mais ou menos aqui, eu acho, rapaz, não achei que ia dar tanto trabalho fazer isso aqui não, mas tá, tá ficando bom, virado pra lá, é que o vapor tem que encaixar tudo junto, né, então eu deveria colocar ali mais ou menos, aqui, é, o tratamento do vapor, putz, quantos, quantos aqui produz? É, produz bastante, produz bastante, 72 é muito pra deixar, pra deixar vazar por aí, peraí, deixa eu ver como é que tá lá meus caminhões, deixa eu dar uma olhada lá, e agora nós estamos no modo sandbox, né, tem que, olhar com calma, os caminhões ficaram aqui, os pequenos, não era pra ficar não, gente, pode ir trabalhar, eita, os dois caminhões estão trabalhando aqui, eles estão indo abastecer lá embaixo, aqui tá dando bom, hein, já pode copiar aqui, vir pra cá, e vambora, esse aqui deu bonsaço, aí tira os caminhões daqui, põe os quatro aqui, e é aqui, os caminhões vão fazendo retirada normal, os que fica dedicado, são esses grandes aqui na ponta, aqui eles estão fazendo retirada normal, e estão distribuindo aí onde precisa, aqui, estão fechando já essa área toda, só que aqui não é dois de altura, né, cancelar aqui, eles vão continuar aí, vai me lascar todo, aqui é um de altura, é aqui por enquanto, por enquanto, é aqui, e até aqui, por enquanto isso, vamos lá, vamos voltar lá pra, pra prancheta, isso aqui tem que ficar virado pro lado de lá, não tem jeito, aqui eu tenho que dar a entrada da, do material, e tem que dar saída pra lá também, então acho que é aqui mesmo, acho que é aqui mesmo, porque aí eu ponho a torre aqui, com a entrada pra cá, e aí a água sai por aqui, e entra aqui no sistema aqui de volta, e aqui eu tenho as duas saídas, e uma pra enxofre também, deixa o enxofre disponível aí, que o enxofre é ouro, depois do update, o enxofre é ouro, mas essa esteira aqui não vai deixar eu colocar, mas eu posso pôr aqui, e aqui é enxofre, sobrou esse espaço aqui, mas fazer o que, né, paciência, vem daqui pra cá, certo, o vapor vem daqui pra cá, aqui, um de altura, peraí, 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 que eu não vou conseguir, ter que puxar um pra frente aqui, senão eu não consigo tirar o vapor, ainda bem que, não vai atrapalhar muito aqui, né, recorta aqui, e puxa um pra frente, senão eu não consigo tirar o vapor, aí, agora sim, vamos lá, um de altura, vem daqui pra cá, e encaixa aqui, daqui encaixa aqui, daqui encaixa aqui, aí, fez a curvinha, tá bom, e aí o vapor, eu não ia conseguir tirar ele daqui, ó, ele vem pra cá, e encaixa junto com esse aqui, assim, e a água que vai sair daqui, ela vai entrar lá, na verification que eu fiz, é aqui, né, exatamente aqui, ó, com prioridade, é disso que eu tô falando, aqui, ó, prioridade dentro, acho que é isso, acho que é isso, tô bom, tá bom, tá bom, ah, não, não tá bom não, Marcelo, e o hidrogênio, como é que você vai fazer, responde aí pra nós, tá errado isso aqui, é um pro lado aqui, e faltou uma entrada, entrada de hidrogênio, tava viajando nas ideias, ainda bem que sobrou um espacinho aqui, né, pra poder fazer essa, essa emendinha aqui, aí assim, ai, cara, vou ter que tirar aqui, que ele não vai deixar encaixar, peraí, se eu, ah, é que eu colei errado aqui, peraí, é um pra cima, é aqui, é, aqui tá certo, daqui pra cá, daqui pra cá, pra cá, daqui pra cá, faltou a entrada do hidrogênio, Marcelo, e agora? Bom, de qualquer maneira, eu vou ter que aumentar pra cá, porque precisa ter a saída, né, do, do, é, tá, não tem problema não, só frescura mesmo, aqui, hum, deixa eu matar esse CO2, né, lá no Ultra Late Game, você tem que, enfiar esse CO2 na terra, né, através dessa máquina aqui, ó, bomba de injeção de gás, só que ela só processa 72, hum, vamos colocar esse cara, aqui, ó, só pra despejar esse CO2 por enquanto, vocês viram que eu tô deixando a medicina ligada o tempo todo aí, né, e não precisava, deixa eu dar uma pausa aqui, pra encher meu buffer de volta, tá, vamos lá, hidrogênio, né, faltou, esqueci completamente do hidrogênio, mas, como, nem passou pela minha cabeça, ah, falta o hidrogênio, deixa um espacinho, e aqui, hidrogênio, que ele vai passar por trás aqui, né, ele vem até aqui, daqui ele vem pra cá, e daqui ele vem pra cá, e entra aqui, esse cara, não ficou espelhado, né, ficou, ficou, ficou invertido aqui, mas não tem problema, o resultado é o mesmo, só que aqui eu tenho que dar uma passadinha aqui, né, aqui, tá vendo que o hidrogênio ficou, a entrada pro lado de lá, só que essa aqui, é, eu tenho que inverter mesmo, eu tenho que espelhar todos aqui, ó, aqui, ó, arranca esses três, copia, cola, cola, e cola, melhorou, né, e aí aqui agora é só puxar, as entradas, espero que dê certo aqui, 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 deu certo, deu certo, essas horas dá um cagaço de, de não faltar, de faltar alguma coisa, mas deu bom, aqui, hidrogênio, mantém a cheia, apesar que tem que trazer hidrogênio aqui pra cá, né, então, tanto faz aqui, tem que, tubulação, tem que espetáculo, tem jeito, agora no jogo não faz mais sentido, não, não fazer tubulação pra tudo, tá muito fácil passar tubulação, e, a saída, dá pra pôr até dois, né, tira essa pontinha aqui, ó, dá pra pôr até dois, ou quase quadrado, esteirinha plana macetosa, que ela vai encaixar aqui, e encaixar aqui, e agora é só, ir puxando, eu acho que é isso, né, deixa eu só marcar aqui pra, silício, copia e cola, água, grafite, areia, carvão, hidrogênio, enxofre, escória, vapor, faltou água aqui, sabia que eu tava, eu sempre esqueço dessa água, e aí, essa água daqui, o correto é ela vir daqui, ela pode sair daqui também, ó, é que eu não posso tentar pegar, a água que vem da, senão vai, vai zicar, tem que ser uma água mais certeira aqui, tem que ser uma, porque é 24 de água aqui, eles não vão, ele não vai tratar, essa quantidade de água, né, porque aqui vai sair só 6 de vapor, ó, vai sair 6 de vapor daqui, 12, né, total, e aqui vai sair mais 24, vai dar 36, ele perde 25%, e a água, ela vai dividir aqui, na verdade, vai dar exatamente 24, né, 36 vezes, 0,75, dá 27, sobra, vai sobrar, então, deixa quieto, deixa assim mesmo, então, acho que é isso, galera, acho que deu bom, tem que enfiar esse monstro lá agora, né, copiar ele aqui, né, nunca recorte, sempre copie, deixo sempre essa dica, e aí, ele vai ficar, tipo, aqui assim, é que aqui tem uma ponte, já no caminho, né, mas põe aqui, esqueci de dane, aqui, ó, tem espaço pra caramba, pra eles passarem, aí tem que dar a entrada do, tem espaço, tem espaço, aqui, ó, acho que é, o caminhão ficou preso aqui, tem que rebocar o bicho, vamos construir, e ver como é que ele vai se sair, peraí, antes de construir, não, tem que construir já sim, constrói, certo, essa daqui é a saída dos microchips, né, tá vendo, ainda bem que eu deixei aqui, senão eu ia acabar esquecendo depois, e aí, falta só a entrada do silício aqui, pra finalizar esse troço, que aí ele pode pegar, daqui, pra cá, até aqui, aqui ele vai encaixando, aqui pra cá, aqui pra cá, e daqui pra cá, assim, certo, e aqui nós estamos falando de produção de chip, pra gente grande, e a gente não brinca em serviço não, aqui, ó, um, dois, três, isso aqui vem daqui pra cá, daqui pra cá, e daqui pra cá, depois a gente vê as outras necessidades, é, não fez ali a curvinha, claro que não, tira aqui, tem que tirar aqui também, senão ele não vai fazer a curva, daqui pra cá, agora ele fez, e no caso aqui também, né, daqui pra cá, que ainda sobra aqui, pra poder tirar silício aqui, de quatro lugares ainda disponíveis, pra retirada de silício, só pagar? Só pagar e vendo o que que dá, paguei tudo, eu sou milionário, eu não sou rico mais, agora eu sou milionário, beleza, começaram as entregas, aí eu tenho que trazer hidrogênio, que tá nesse duto aqui, esse duto aqui, que dá pra ver por aqui, é, na verdade ele veio pelo chão aqui, tem dutos aqui que tão sobrando já, né, essa é a grande realidade, tem duto aqui que tá de bobeira na favela, pegou em alguma árvore aqui, que não tá deixando eu passar? Pegou na árvore, mano, leva o hidrogênio até lá e que se dane, o duto que lute, vem puxando, vem puxando, tem um espacinho aqui no cantinho, pra você passar, coisa linda, e aí você vem por aqui, daqui você vem pra cá, vai passar bonitão aqui pela frente, aqui pra cá, aqui pra cá, e daqui você vai encaixar aqui, porque você é o cara, beleza? já trouxe já grafite, muito bom, areia, carvão, água eles tão entregando, mas não é pra entregar, né, peraí que vai chegar um duto aqui, esse aqui pode desligar, entrada e saída, vamos pagar esse duto do hidrogênio, né, porque essa plantação de árvores vai sair daqui em algum momento, né, não agora, e caminhão não pode chegar ao destino, cadê? Onde você tá querendo chegar, meu filho? Não, não é pra ir aí, não, ele ficou com 64 de vidro na caçamba, e não tem pra onde levar, deixa aí que uma hora ele encontra onde leva, na verdade ele tá tentando ainda fazer alguma coisa aqui, deixa eu tirar isso aqui da caçamba dele, vai, aí, opa, hidrogênio, chegou, aí, tá funcionando, ufa, certo, saiu escória, saiu vapor, já tá vindo pra cá, já tá sendo tratado, tá dando retorno, vamos lá gente, entra aqui no próximo aqui também, tá voltando só água aqui, né, por que que não tá chegando água aqui? Tá invertido? Ah, não conectou aqui, tá invertido esse aqui, pronto, agora sim, ah, é por isso que ele não fez a junção aquela hora, porque tava um pra cada lado, aí, agora os dois funcionam, garoto, opa, o silício como vem, eita, agora veio brabo, hein, e aí, esse aqui eu desligo a entrada e saída, e esse aqui eu deixo disponível a retirada, e já tá saindo microchips, ufa, com esta produção aqui, nós podemos agora fazer isto aqui, ó, apesar que aqui eu tenho a, uma plantinha aqui do cristalizador de silício, que ela ainda tá trabalhando, mas isso aqui tudo, é história, tchau, aquele abraço pra vocês tudo, posso pagar pra remover tudo? Lógico que posso, sou rico, pô, aqui, e aqui, caramba, episódio, proveitoso, viu, sai fora tudo daqui, manutenção 3 insuficiente, olha aí, olha o perigo, será que foi na hora? Just in time, Marcelo? Ah, produção de microchip, tá, pá, não veio o chip pra cá, por quê? Eu deletei lá, agora que eu vi, eu terminei a pesquisa, então, isso aqui também não existe mais, isso aqui, nada disso aqui serve pra mais nada pra mim, acabou, tchau, eu tenho que fazer a transferência desses chips lá pra cima, porque, caramba, foi bem na hora, eu terminei, mano, peraí, deixa eu só, botar pra deletar tudo isso aqui, e aí eu limpo, e aí esses chips com certeza vão parar lá em cima, pronto, só tirar aqui de volta, vamos ver como é que ficou lá, ah, não veio pra cá, pra onde vai você tá levando? Vai quebrar meu reator, pô, deixa eu diminuir a velocidade aqui, não pode brincar com isso não, pô, já tá, deixa eu apagar aqui, esse conserto aqui, preliminar, peraí, isso aqui vai lá pra baixo, né, eu já avisei vocês que a manutenção 3 vai lá pra baixo, a aplicação de chip vai lá pra baixo, deixa eu só encontrar onde é que foi parar esses chips, aqui tá tudo ok, aqui tá tudo ok, aqui não vai chip, ah, tem aqui, foi lá pra baixo, né, burro, tô gastando o unit aqui, como se não houvesse amanhã, aqui ó, veio pra cá, deixa eu ver se agora vai, deixa eu ver, não tá vindo pra cá, socorro, pra onde tá indo, ai caramba, tem a principal aqui, pô, tá vindo pra cá, deixa eu ver, acho que agora foi, né, isso aqui é desespero, tá o nome disso, aqui, agora foi, pronto, resolvido, agora é só liberar tudo de volta, exportação desligado aqui, né, aqui o certo mesmo agora era eu remover, né, esse daqui, e plugar direto com esteiras, fazer isso agora, inclusive, esse aqui sai fora, desconstrução rápida, e aí tem que passar uma esteira macetosa aqui, tem que voltar a entrar chip aqui, Marcelo, que se não fica difícil, aqui todas as importações são desligadas, aí, só exportação ligada, e eu acho que um só aqui da ponta aqui vai dar conta, porque pela produção que eu tô atualmente, isso aqui vem daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, certo, e aqui ele, encaixa aqui, e este aqui encaixa aqui, com isso eu, ué, tá maluco? Essa curva aqui não faz sentido, né, pode quebrar isso aqui, tira isso aqui, tira isso aqui ou não, tira isso aqui, né, porque a altura aqui já tá certa, tira aqui e aqui, só apagar, começa sobrando trabalhadores, vai sobrando, sobrando, aí beleza, isso aqui sai agora, não sei porque ele saiu do modo de blueprint, mas tudo bem, vou, vou reclamar não, vou ficar quieto, é que ele vai plugar aqui, e daqui, ele vai plugar aqui, show, pode acelerar de novo o jogo, Marcelo, caminhão não consegue chegar ao destino, ficou preso aí, ih rapaz, as árvores tão travando os caminhões lá dentro, e não consegue passar, deixa eu mandar ele pra garagem, vamos ver o que ele faz, bonito isso aqui trabalhando, isso aqui é bonito trabalhando, como eu tô maluco nesse episódio, vamos fazer o seguinte, isso aqui tudo, é upgrade, aprimorar, aprimorar, paga, Marcelo, vai, paga, garoto, vamos ver pra onde vai parar, meu, meu consumo de teraflops, inclusive, eu acho que eu, não, não tenho, certo, aí sobrou bastante população agora, né, porque cada fábrica me liberou aí um pouco, deixa eu liberar ali pra, pra gerar mais unit, que tá parado, inclusive, né, inclusive, aproveitar que nós estamos aqui nessa brincadeira, já dá essa aprimorada aqui também, opa, doença brabíssima, eita, mortalidade, gripe mortal, por causa da minha exploração, lembra que eu falei pra vocês, por que que eu não saio explorando tudo de uma vez, porque chega um certo momento do jogo, que você libera a danada da gripe mortal, que morre 1% da sua população por mês, ó, uma talagada só foi 156, e mesmo liberando a medicina 3, ainda ficou negativa, mesmo liberando a medicina 3, ainda tá com uma taxa aí de 0,21 de morte, bagulho é louco, mano, essa gripe aí, ela acaba com o seu jogo no endgame, se você não tomar cuidado, já vai lá pra batalha, e agora tá liberado, e aí eu preciso só das entradas automáticas aqui, né, de carvão, areia e água, ó, já encheu o hidrogênio, aqui a produção tá incessante, mano, tá bonito isso aqui, ó, olha aí, silício caindo, coisa linda, bom galera, é isso, por esse, não, peraí, aqui, essa última aqui, eu posso dar mais um upgrade, não posso? É, essa aqui, ela produz, ó, a montadora, ela produz a peça de construção 4, deixa eu ver se é isso mesmo, eu tô maluco, sim, ela produz a peça de construção 4, local explorado, ganhei, ganhei, agora eu só ganho, agora eu não perco mais, ok, então eu posso dar upgrade aqui, limorar, certo, madeira, tem tudo aqui, tá, tem tudo aqui, tem que tomar cuidado, tá, na hora de dar upgrade nas fábricas, porque, ó, essa daqui, por exemplo, essas fábricas aqui, essas fábricas aqui, elas podem ir pra montadora 2, porque essa receita aqui, ela faz nessa daqui, ela faz muito bem, inclusive, ela faz 96 eletrônico, então, é eletrônico a dar com pau, né, eu nem preciso de todas essas daqui produzindo eletrônico, só que essa daqui já não, eu não posso dar upgrade de montadora robótica nessa aqui, porque ela não tem a receita com ferro, essa aqui, ó, ela não tem a receita com ferro, então ela tem que ficar naquela lá, porque ela só tem com aço, oxe, porque que isso aqui tá com impulso, tá doido? Bom, galera, agora sim, senão o episódio fica longo demais, tome microchip agora, eletrônico, desculpa, eletrônico, agora quero ver faltar, né, agora posso fazer painel solar, agora eu tô, vixi Maria, agora acabou, acabou, finalizar esse episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, falou, what's in the end, again and again,